Se você analisar aqui, o primeiro grau, mesmo sendo maior, a gente chama de tonalidade paralela. Tonalidade Lá maior e Lá menor. Eu vou dar um exemplo também já já. Perceba que o quarto grau é o Ré. Saque isso. Se o primeiro grau aqui é maior, aqui é menor. Se você toca uma música em Lá e sabe que o quarto grau é Ré, nossa. A hora que você tocar em Lá menor, você sabe que o quarto grau é Ré menor. Nossa. Já ajuda isso. Nossa, Dona, mas isso aí é óbvio. Mas a hora que a gente fala óbvio, é uma palavra que às vezes atrapalha a gente. Quando você pensa que é o óbvio, você deixa de fazer aquela imersão no assunto. E quando você fragmenta o assunto, vai a fundo, você vê que eu repito, 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 repito. E essa repetição é que faz você ir para aquele nível. Eu vivi isso com músicos, toco com vários artistas, que fizeram a mesma coisa que eu estou passando para você. Então, sacou isso, vai para o outro nível. Aí você vê e fala, não, mas peraí, agora o bicho pegou. Aqui o Mi é maior e aqui é menor. O que acontece? Porque essa escala menor, natural, não nos deu um acorde dominante. Porque esse acorde aqui não é dominante. O acorde só é dominante quando ele é maior. Tem função dominante. Então, ele no quinto grau aqui, esse é dominante. Esse aqui não prepara. Tá ok?